Aqui é o Nicholas, tô aqui de volta, hoje eu vou cantar um rap pra vocês aí, se inscreve no canal, compartilha, deixa um like pra ajudar a gente aí, nessa pressão, porque é terça-feira os que matem de 100 mil likes, por favor, deixa um like, vou cantar um rap bem agora. E agora o rap é muito pesado, eu não odia, E agora o rap é muito pesado, Porque agora eu vou cantando desse rap Vai chapa do ar, Gabi, uma adietatão Porque agora eu vou falando pra você, papão, então Dizer, se mexer, agora eu vou falar E, e, todo dia será